Enfim, acontece que Miran Rios, como bom integrante da bancada evangélica, que é, provou seu testemunho em homofobia em Cristo, dizendo que tem todo o direito de demitir um funcionário só porque ele é gay. Tá explicado porque ela tá meio cafona, né? Que ela deve ter demitido o cabeleireiro e o maquiador. Minha filha, é sempre bom ser amiga das bichas. Precisa de um toque, um retoque, um negócio. A bicha quer... Aí eles fazem. Eles têm pinça dentro da bunda. A qualquer momento ele tira e tira pro chão do buço. Ah, e agora vem a melhor parte, pessoal. Olha, Miran se justificou dizendo, digamos que eu seja mãe de duas meninas e contrate uma babá lésbica. Eu não vou poder demiti-la quando ela abusar sexualmente das minhas filhas? Minha resposta é não. Filme tudo, grave, mande pra mim. É, velho. Tá bem doente, hein? Acho que vou inventar o boato que você morreu. O coordenador do programa estadual Rio Sem Homofobia repudiou as declarações de Miran, mais tarde, a deputada emitiu uma nota em que se desculpou pela declaração e afirmou que não tem preconceito contra os gays. Lógico que não, gente. Dizer que eles são pedófilos, incentivar o ódio, a intolerância, não é ter preconceito. Não é ter preconceito. É emitir a sua opinião otiosa. E é nesse clima de intolerância em Cristo que o furo estreia seu giro temático do dia. Gira é a Miran Ramos. Miran Ramos? Miran Rios. Uma onda de crimes contra os chineses que vivem em Paris vem assustando os membros da comunidade no país. Procurada pra comentar o caso, Miran Rios declarou. Eu concordo. Pode ser que essa gente amarela que come cachorro em Paris seja homossexual e acabe estuprando os franceses. Eu cuspi nesse momento. Que já tem fama de viado. Nada contra os chineses, galera. É só a minha opinião. Acusado pelo assassinato de Elisa Samud, goleiro Bruno foi ouvido hoje pela acusação de que uma juíza teria tentado extorquilo. Em defesa do goleiro, Miran Rios alegou que eu concordo. Vamos supor que Elisa fosse lésbica, entendeu? Ele tentou o direito de matá-la nessa condição e dá-la como comida pros cachorros. O filho deles podia ser abusado, né? Mas nada contra gente esquartejada e goleiro. Valeu, galera. Isso é horrível. Um jovem pinguim que se perdeu e foi encontrado na Nova Zelândia já se recupera tomando milkshake e dormindo numa cama de gelo. Sobre a notícia, Miran Rios comentou. Se a lei da homofobia fosse aprovada, o pinguim com certeza estaria dormindo numa cama de gelo com diversos pinguins crianças. E a gente não podia poder fazer nada. Nada contra pinguins homossexuais. É só um pensamento. O cantor britânico Alton Jou foi fotografado passeando na rua com o filho pequeno Zeckrey. Ao saber do flagra, Miran Rios declarou. Imagina se fosse gay. Que perigo. Miran, ele é gay. Como é que é? O diretor? É, parece que a Miran acabou de se suicidar.